Olha lá, olha lá quem que é lá, olha lá, é o Paulo, olha lá, é o Paulo, olha lá, é a cara dele, cachaça, que lindo, nossa, é o Edson Carlos, que legal, coisa não tem, vai entrar com 81, e ela faz isso até hoje? Nossa, meu querido, essa aqui é música sua, gravação seu, como assim pra mim? Oxi, uma assinatura, tudo? Rapaz, é do seu, aqui o senhor põe um café, aparente uma mágica aqui, E aí, Paulo, velho, olha as minhas, música e histórias, essa aqui é uma camiseta igual essa, vamos pra senhora, A gente trabalha no Sebrae há 20 anos, 30? 30 anos no Sebrae, e por hobby, né, que ele trabalha com a música, que ele é amor pela música mesmo, e tem o canal Músicas e Suas Histórias, Isso é uma coisa que ele faz por amor mesmo, canta, toca, compõe, 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 É o vovô Heredia, é a família, né, Donel? Legal! Aí então, eu consegui encontrar uma forma de tirar o violão do carro, eu disse a eles, que havia feito uma música especial, chamada vovô do Brasil, e que era em homenagem do nosso canal cultural Músicas e Suas Histórias. Na área mesmo, nós começamos a fazer umas preliminares, a conversa foi relembrar quando ele tocava a bandinha de Rincão. O senhor gosta de música, né, o senhor gosta, o senhor tocou muito tempo, né? O senhor, 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 o senhor Eu vou dizer que só feijavam, ou melhor, só feijavam as canções. Vamos tirar a prova dos nove. Sorteio. 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 Estou chorando por a minha dor Os cabelos, os homens caíram Nossa, tem que ver com a mulher, não é? Com a mulher que não vem no ar Ai, que legal E nunca a pele morena Tua boca pequena Eu quero fechar Vamos botar a pele Vamos entrar pra dentro Bora lá, vem pra cá Você esperava por essa? Não esperava? Gostou? Vixe Maria Está gostando? Ele é bom, hein? É bom, não é? Ele conhece a música Conhece? Ele comprou uma música sua Vai ver daqui a pouco A dona Elza nos convidou Para entrar Sentarmos na cozinha E eu não perdi a oportunidade De experimentar Aquele café maravilhoso Que o Boa Nézio prepara Eu disse que a caneca era mágica Com o líquido quente Ela se transformaria De cor preta Para a cor branca O ovo do nosso canal Foi numa festa Ver a caneca Ficar branquinha Ai meu Deus do céu Eba E esse foi o vídeo Agora daqui a pouco Vai sair o outro Vai sair o outro vídeo Depois Mandou para o Cê de lá Porque sei que ele Está na Está na casa dele Isso, é Ele mandou lá Para fazer Depois eu vou tentar Colocar no aparelho do vô Para ele escutar Ver se eu consigo Colocar no aparelho do vô E se der certo Fica melhor Para ele ouvir também Olha que pé doido Meu Deus Não estou Esse é doido mesmo Deixa eu ir lá Ajeitar as coisas Que Daqui a pouco tem que Partir Né Muita coisa para fazer hoje É 10 horas já Vai ajeitar para mim Não perder hora Não atrasar Mas você vai agora E vai sair já Só 6 horas Será 5 horas 6 horas É Tchau Que tanto tem que ficar Nessa Arara Tá Não é com Deus Tem Obrigações né vô Eu sei Você é cheio de obrigações Te amo Tá Opa Aqui ó Eu 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 te amo muito Dá um abraço Um abraço Te amo Te amo Deus te abençoe Ó Eu vou para Araraquara Agora Meio dia Eu vou para Araraquara De Araraquara Eu vou para Ribeirão Só volto a noite Tá bom Tá bom Se cuida hein E não faz bagunça Tá bom Mando Com muita atenção Tá tudo bem Tá bom Porque o trânsito Não é Tá bom Tá bom Pode deixar Eu mando uma mensaginha Tá bom Te amo Tá Eu também te amo Te amo muito 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 Beleza Fica com Deus Amém Se der antes de ir Eu passo daqui Para dar tchau Tchau Fica com Deus Tchau Tá é Vou comer Tenho que passar do correio Para devolver o negócio Também Tá com Deus Tá Tchau 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 Tchau